Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Ativa o sininho, se inscreva no canal E puxa a vinheta, vamos pro assunto do vídeo, vai? Galera, deixa o like, se inscreve no canal Me siga nas redes sociais O meu dito eu voto assim Porque ele vai votar, ele sempre vai votar pra editar No vídeo hoje ou amanhã Aí é por conta dele Porque ele tem aula de manhã, então Valeu Galera, eu tenho dois canais Na verdade, três canais Quer dizer, três canais eu acho que é quatro canais Eu acho que eu tenho um, dois, três Três canais O canal, então O canal é pra falar se eu me monta Se eu me poste e tal Se inscreve lá, né, pra ajudar uma focinha E no terceiro canal É o canal de quem eu nunca Ó, eu não comecei não Só espera meu dito No whatsapp E aí eu começo com o meu primeiro vídeo de Gameplay De No meu canal De gameplay Então Valeu, tamo junto Tchau 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 Tchau